Boa tarde a todos, meu nome é Thales, esse aqui é o Yuri Colato, nós vamos falar hoje sobre criatividade e engenharia. Uma breve apresentação. Bom, como Thales falou, eu sou o professor Yuri Colato, boa tarde, antes de tudo. Eu sou coordenador e professor universitário na área de engenharia mecânica, eu possuo graduação e mestrado em engenharia mecânica e costumo falar que eu sou o desenvolvedor dentro da mecânica, porque eu gosto de trabalhar com projetos novos, então tem engenheiro que gosta de trabalhar com manutenção, eu gosto de trabalhar com projetos novos, hoje eu trouxe aqui um projeto para vocês verem também. Já fui empreendedor e pretendo empreender brevemente, foi errado, mas a gente vai tentar. Possuo alguma experiência em gestão, já fui trainee e gosto de tanta coisa também que ficaria muito pequeno aqui, então gosto de estudar assuntos diferentes para tentar fazer uma interface entre eles. Bom, como eu falei, meu nome é Thales, assim como o Yuri, eu sou professor e coordenador de curso de graduação e pós-graduação em uma instituição de ensino superior. Minha graduação e meu mestrado são na área de engenharia da computação, trabalhei especificamente na área de inteligência artificial, especificamente também voltada mais para a área de engenharia biomédica. Atualmente eu leciono disciplinas especificamente na área de inteligência artificial, que é a área que eu mais sou apaixonado por lecionar hoje em dia. E vamos iniciar então aqui a nossa apresentação, né? Bom, como que é a vida do ingressante em engenharia, né? Geralmente a gente tem aquele estereótipo daquele aluno que entra como sendo o melhor aluno na área de exatas ou aquela pessoa que nunca reprovou em nada. Estamos escutando? Ou daquela pessoa que nunca reprovou em nada. Ou até mesmo, né? Aquela pessoa que não necessariamente era o melhor aluno na área de exatas, mas possivelmente não teve nenhuma reprovação. E a gente pensa que vai ser somente alegria, né? No ensino superior, que vai chegar detonando, destruindo tudo, né? Só que... E esse é um caso que eu passei, né? Ensino médio, aluno tranquilo, fundão, não precisava estudar muito, passava, não com as melhores notas, mas passava. Então, passei no vestibular, eu tava feliz pra caramba e achei que isso ia continuar. A verdade é essa. Eu e vários outros alunos, né? Que entraram na engenharia. Bom, só que a realidade não é essa. E tem alguns aspectos que entram aqui, né? Primeiramente, o curso de engenharia é um curso que tem uma carga horária extensa, né? Dos cursos tradicionais de graduação que a gente tem, tirando o curso de medicina, é um dos cursos que tem a maior carga horária. Um outro ponto que a gente tem é que são vistos muitos assuntos, ao mesmo tempo que o aluno tá estudando empreendedorismo, ele está vendo cálculo. Ao mesmo tempo que ele tá estudando desenho técnico, ele tá estudando programação. Então, é realmente uma gama de assuntos complexos e diversos que o aluno tem que dar conta de gerenciar. E o interessante aqui é que, apesar de os cursos de engenharia ter uma alta carga em relação a outros cursos, muitas vezes essa carga é insuficiente pra dar tempo pro aluno amadurecer. Então, é um curso que exige muito estudo fora de sala de aula. E a gente sabe que tem muito aluno, tem muito estudante que trabalha durante o dia e tem que estudar a noite. Então, isso complica bastante. Então, é uma carga horária grande em relação aos outros cursos, entretanto, por vezes, ainda é pequena pra real necessidade do aluno. Bom, então aqui a gente tem um estereótipo, né, de como a gente pensa. O aluno que entra no curso de engenharia, né, entra até bem arrumadinho, vestido, aí vai chegar na semana de prova, esse é o aspecto que a gente tem do aluno, né. Isso acontece justamente por causa dos fatores que nós falamos agora há pouco. E uma outra coisa que também chega até a ser um pouco preocupante é, quando a gente pega, como exemplo, um curso de direito, né, que o aluno no final ele sai desse jeito, né, de engenharia, custa o aluno conseguir sair quando sai e está assim, né. A gente tem até alguns colegas aqui que são da área de engenharia, formaram agora e podem até falar um pouquinho mais disso depois. É, é, e a gente olha realmente isso, a gente enxerga, porque imaginem vocês, um aluno em às vezes uma semana, em duas semanas, ter que fazer seis provas, né, de assuntos muito complexos, de muita matemática, principalmente no início da engenharia, que é justamente quando o aluno ele ainda não está muito maduro, né, academicamente falando. Então, isso é muito complicado, de fato, a gente, às vezes a gente tem dó dos alunos. Como professor, a gente realmente tem dó, porque você sabe que o aluno ele está quase morrendo de tanto estudar, sem dormir, está estressado, então isso de fato acontece, né, e no final do curso, então, a gente vê mesmo, né, que entra TCC, entra estágios, as disciplinas mais complexas e complicadas, então, isso é bem comum dentro da faculdade. E hoje mesmo, se eu entro numa turma de último período do curso, pergunto para eles, o que você quer? Sair da faculdade, né, basicamente é isso que eles falam. Mas por quê? Porque realmente é algo estressante, né, infelizmente, em alguns quesitos, é um curso muito pesado mesmo, mas traz boa gratificação quando a gente começa a criar as coisas. coisas. Bom, e no curso de engenharia, como eu falei para vocês, é um curso que exige muito, né, do aluno. Várias habilidades e competências são desenvolvidas durante cinco anos, né, num tempo regular. Bom, o aluno, ele vai presenciar disciplinas da área de exatas, muita matemática, muita física, que são disciplinas altamente abstratas, né, exceto quando você vai pra parte de laboratório e vê um pouquinho da parte de instrumentação. Bom, outra coisa que é exigida dos alunos, um raciocínio lógico e, infelizmente, como o Yuri comentou, nós vemos muitos assuntos complexos em pouco tempo, não é? Às vezes, não dá tempo do aluno desenvolver esse raciocínio lógico da maneira esperada e aí é onde começam a haver algumas reprovações, o aluno demora para abstrair parte do conhecimento, ele demora para fixar a parte do que é visto em sala de aula. E uma outra exigência que a gente tem dos alunos é, eles precisam resolver problemas, afinal de contas, nós formamos engenheiros para resolver problemas da sociedade. E as soluções, elas vão fazer o quê? Elas vão fazer uso de ferramentas abstratas, como a matemática, fazer uso de programação, né, hoje, como todos sabem aqui, programação é o quê? É o feijão com arroz de todas as engenharia, se a gente for parar para pensar. Até mesmo na engenharia mecânica, o Yuri pode relatar isso, né, que é uma engenharia mais dura, né, que trabalha com conceitos mais tradicionais, hoje está sendo muito utilizado. Não, com certeza. Às vezes, a gente encontra alguma resistência dos alunos de engenharia mecânica em relação à programação, que é um grande erro, tá? Usa-se, pode-se usar bastante a programação dentro da engenharia mecânica, dentro de uma engenharia civil, né, engenharia que foge um pouco de... engenharia que são correlacionadas a sistemas de informação, por exemplo. Então, usa-se bastante e aquele engenheiro mecânico, engenheiro civil de produção que consegue programar, ele tem uma enorme vantagem, porque por vezes, quando você programa, você está criando ferramentas de trabalho. O engenheiro que tem ferramentas de trabalho, ele consegue performar muito mais do que o engenheiro que não tem ferramentas de trabalho. Então, a programação, ela ajuda bastante, né, em todo o rol de engenharias. Bom, então a gente falou um pouquinho do perfil mais técnico, mais racional da engenharia, mais analítico, mais prático. Isso não está errado, né? De fato, o engenheiro, quando ele está estudando, ele está adquirindo muitas ferramentas nesse sentido. entretanto, a gente precisa, na verdade, misturar isso, tá? Porque o engenheiro, ele é um resolvedor de problemas, tá? Durante a graduação, uma pós, um mestrado, na verdade, você está adquirindo ferramentas para a sua caixa de ferramentas. Mas, por vezes, na vida real, você não vai ter ferramentas para resolver. O que você aprendeu, na verdade, não vai ser tão útil. Só que você, como engenheiro, você tem que resolver problemas. E, muitas vezes, a resolução de problemas exige criatividade, exige que você saiba conversar com as pessoas, né? Por quê? Caso a gente não tenha essa mistura, você vai ter o estereotipo do engenheiro quadradão. Ou seja, aquele engenheiro que só sabe fazer cálculo, que se precisar conversar com uma pessoa, ele já não consegue resolver. Se ele não tem um dado, ele já não consegue resolver. Então, a gente precisa sair um pouco dessa visão desse engenheiro quadrado, né? Muito focado, assim, somente em resoluções e na parte técnica. Pode passar. E aqui eu vou dar um exemplo também, e eu faço até uma pergunta. Será que engenharia realmente é uma ciência exata? Quem acha que é exata? Normalmente, as pessoas... Ah, engenharia é ciência exata. Mas, eu vou mostrar alguns pontos aqui. Dentro de engenharia, a gente utiliza um monte de modelos simplificados. E, quando a gente fala modelos simplificados, é que a gente está ignorando algumas coisas. Então, por aí, você já deixa de ser exato. Outro ponto importante. Por isso, a gente tem que trabalhar com problemas abertos. Ou seja, problemas que podem ter várias soluções distintas. Não tem uma solução. Ou até não tem solução. Mas, podem ser várias soluções distintas. Então, como é que vai ser exato? E, além do mais, por exemplo, dentro de sala de aula, o aluno tem praticamente todos os dados confirmados. Quando você vai para a vida real, é difícil. Às vezes, você consegue esse dado. Você não tem instrumento de medição correto. Esse dado, ele vem com um erro. Mas, o engenheiro não é um resolvedor de problema? Ele tem que se virar. Então, por isso que eu falo. Em engenharia, o mais importante é a mentalidade de resolver problemas. E não exatamente as ferramentas. Porque, assim como no ensino médio, no ensino superior, às vezes, no próximo semestre, o aluno já esqueceu um monte de coisa. E ele vai precisar resgatar isso depois. Mas, essa mentalidade de resolvedor de problemas é o importante. Então, a gente tem que misturar essas habilidades técnicas e essas habilidades mais humanas, mais criativas, digamos assim. E, aqui, eu estou dando um exemplo, por exemplo, de uma solução que um grupo de alunos propôs para um problema. E essa solução aqui, ela foi muito diferente de outras soluções. O que eu estou mostrando? Eles resolveram um problema aberto. Então, o cliente chegou e falou, eu preciso de um eixo entrando aqui, saindo aqui com torque x, uma velocidade assim, assim, assado. Resolve. É isso que eu quero. Ah, mas quanto que vai custar? Não sei. É um problema aberto. Eu quero o menor custo possível. Melhor manutenção possível. Vocês acham que só existia uma solução? Com certeza não. Então, um problema aberto, né? Não é exatamente um negócio fato. Então, falando de problemas abertos, tem uma coisa que eu gosto muito, que é essa plataforma que é o Arduino, que é uma ótima forma que a gente tem para começar a ensinar um pouquinho de engenharia para os alunos. Por quê? Hoje você consegue ensinar programação, eletrônica, física, começa a trabalhar projetos de propósito específico, que são projetos de sistemas embarcados. Consegue colocar equipamentos comunicando entre si e a gente começa a ter o que a gente chama de IoT, né? Que é a internet das coisas. E o mais legal é que com o Arduino, o aluno, ele pode começar a colocar em prática os projetos que ele tem, não é? Ele consegue usar da sua criatividade e colocar em prática as coisas com algo muito barato. Por exemplo, um Arduino desse aqui, com um kit mínimo, para você começar a brincar, não sai mais do que 70, 80 reais hoje. Mas, pode ser que, às vezes, o aluno, né, do curso de engenharia que está iniciando ali, ele não tenha condições financeiras ou até mesmo ele pode ter receio de começar a trabalhar em cima de uma plataforma física que mexe com eletrônica. Então, ele pode ter uma opção que é usar o Thinkercad, que é uma ferramenta totalmente online. Nós utilizamos isso em sala de aula hoje e tem dado bastante resultado no ensino de programação para os nossos alunos. Bom, e essa ferramenta, ela permite com que a gente consiga programar um dispositivo eletrônico por meio de bloquinhos. É uma das opções que a gente tem. Com isso, a gente consegue formular um raciocínio estruturado, que é algo muito importante na área de engenharia. Até porque aqui, o aluno, ele começa a vivenciar quais são as variáveis que ele precisa analisar para resolver determinado problema. Ele não vai ter de cara ali, olha, eu preciso da variável x, y, z. Aqui, ele vai vivenciar o mundo real e vai trazer essas variáveis para a plataforma em si. Bom, eu trouxe alguns exemplos, né, de projetos que a gente pode ter para trabalhar com Arduino, que é bem estimulante para os alunos. Bom, um projeto que eu tenho aqui, bem simples. Basicamente, a gente tem um emissor infravermelho. Esse emissor infravermelho, ele pode ser utilizado para você fazer automação da televisão, do ar condicionado, de qualquer dispositivo em si que tenha alguma comunicação via infravermelho. Eu mesmo passei para uns alunos, né, como o Casey, que eles tinham que automatizar o ar condicionado de um laboratório. Eles gostaram tanto do projeto, né, que eles queriam ficar na instituição. Algo totalmente fora do esperado para alunos ali de períodos mais avançados, né, que eles querem pegar, resolver as coisas e irem embora. Então, aqui, os alunos, eles pediram autorização na época para passar o turno noturno. Eles madrugaram, ficaram sexta, sábado e domingo na instituição trabalhando com esse projeto. Nós temos outros projetos, não convém, infelizmente, comentar todos por causa do tempo, mas são projetos que os alunos podem fazer desde o primeiro período do curso até o último período, que tem o seu valor, que vai agregar conhecimento e vai permitir com que eles identifiquem os problemas do mundo real. Por exemplo, aqui no problema do ar condicionado, os alunos identificaram que não bastava seguir o manual de instrução do ar condicionado para as coisas funcionarem, porque havia um problema de entender como era a codificação do ar condicionado que não era descrita. Então, eles tiveram que fazer vários testes para identificar como, realmente, entender a codificação do ar condicionado e conseguir fazer ele funcionar, por exemplo, utilizando o Arduino. Bom, aqui eu vou mostrar como a criatividade unida a algumas ferramentas simples e baratas podem ajudar muito dentro da sala de aula. Eu estou mostrando aqui umas fórmulas e uns gráficos de tensões em cilindros submetido à pressão interna, que é um negócio um pouco complexo para os alunos entenderem. E eu já fui professor dessa disciplina e, às vezes, eu passava duas aulas escrevendo no quadro, mostrando equação, tentando explicar e o negócio não ia. Os alunos, eles não enxergavam, não conseguiam entender essas tensões. Um dia, então, eu pensei, bom, será que se eu chamar algum aluno que já passou pela disciplina e pedir a ele para montar alguma ferramenta simples de aprendizado daria certo? Lancei o desafio. No início, ele, ah, professor, não, tá, você pode ganhar meio pontinho. Ah, não, então, beleza. Ponto esse, a gente encara. Entretanto, no início, ele não quer muito. Depois, ele empolga e ele vira seu maior parceiro. E a solução, pode passar? Muito simples. Ele bolou dois tipos de cilindros que a gente imprimiu numa impressora 3D. Então, tem dois planos de corte e, através desses cilindros, eu consegui mostrar o que cada tipo de tensão estava tentando fazer com o cilindro. Extremamente simples. Bobinho. Mas, em 15 minutos, sem brincadeira, em 15 minutos, depois que eu tinha essas ferramentas, eu já consegui andar com a disciplina, com a aula. E você pode passar nessas ferramentas para os alunos. Eles conseguem enxergar, eles conseguem pegar isso. Então, é uma ferramenta simples, mas que ajudou muito dentro da didática de aula. E o aluno teve que ser criativo, né? E é uma solução simples e a gente fala que as melhores soluções são as mais simples. E ele conseguiu isso através da criatividade. Isso aqui também é uma outra solução que foi baseada nesse mesmo tipo de desafio, também feito por um aluno, que eu tenho um tipo de redução mecânica que também é um pouco mais complicada dos alunos entenderem. Porque eu tenho duas entradas e uma saída, uma entrada e duas saídas, eles ficam um pouco confusos. A gente também imprimiu e eu conseguia passar em sala de aula e eles pegavam de forma muito mais rápida. Então, assim, criatividade unida a algumas ferramentas, a gente consegue algumas soluções simples que ajudam bastante o professor dentro de sala. Bom, uma outra ferramenta que eu quero mostrar para vocês, que ajuda muito os alunos do curso de engenharia a desenvolverem a sua criatividade, a colocar em prática os vários problemas que eles têm, as várias soluções, é o MIT App Inventor. O que é interessante dessa ferramenta? Você consegue fazer um aplicativo em 15 minutos sem ter muito conhecimento. E o legal é, você pode pegar esse aplicativo e passar para vários amigos poderem testar. Então, você já começa a ter aqui um produto mínimo do que pode ser da sua possível solução. Bom, o MIT App Inventor é uma ferramenta tão fascinante, você consegue controlar até mesmo alguns sensores, consegue controlar a parte de Bluetooth do celular e, com isso, você pode ter um protótipo em Arduino e fazer uma boa comunicação com ele. Bom, basicamente, a ferramenta, ela trabalha com o conceito de drag and drop. Então, você arrasta os componentes para montar o seu aplicativo. Infelizmente, ele funciona apenas para Android, tá? Não funciona para iOS. O mais legal daqui é que ele vai trabalhar o mesmo conceito que o Thinkercad trabalha. Então, se a pessoa aprender a programar no Thinkercad ou aprender a programar aqui utilizando essa ferramenta, ela também pode fazer diversos tipos de sistemas. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Onde eu tenho os blocos de condições, eu tenho os blocos estruturais e vou simplesmente combinando eles com o objetivo de formar um programa. Então, por exemplo, um exemplo que eu passo para alguns alunos, né? Ah, você tem dificuldade em estudar. Então, aprenda como funciona uma técnica chamada Pomodor e implementa um software para te ajudar a estudar usando a técnica Pomodor. Ou, ah, você tem que beber água a cada duas horas. Faz um aplicativo, coloca no seu celular que vai te alertar a cada duas horas para você tomar água, por exemplo, e lá você vai fazendo os seus checklists. Então, a gente já começa a ter aqui o aluno colocando a mão na massa, literalmente. Ele pega uma coisa muito simples que tem e já transforma isso em um pequeno produto. Bem, aqui eu estou mostrando um outro case de como a engenharia pode resolver problemas não técnicos, né? Justamente o que eu estava falando anteriormente de a gente tentar sair um pouco dessa questão de engenheiro puramente técnico. Essa primeira foto aqui é do agora engenheiro mecânico Lucas Urias. Está até presente aqui na apresentação. E ele quando era adolescente, ele teve que amputar a perna e ele lida muito bem com isso. Pelo menos eu o conheci assim, super tranquilo. Não tem vergonha de sair, vai para balada, malha, faz esportes. Ele é super tranquilo. Mas ele conhece muita gente que tem uma certa vergonha da prótese. Porque, de fato, uma barra é bem diferente de uma perna. Então, muita gente quer o que? Esconder isso daí. E a gente teve uma sacada. Será que a gente consegue criar uma solução simples, barata, usando meios e ferramentas que a gente facilmente pode encontrar no mercado para resolver isso? Então, a princípio a gente usou um Kinect, que é um dispositivo que permite o escaneamento. Ele permite o escaneamento e é encontrado facilmente. Muita gente tem em casa e nem usa. e uma impressora 3D. E qual foi a ideia? Pode passar. Então, a gente escaneou a perna direita dele. Certo? E a partir de... Ah, só mostrando um detalhe. Esses pontinhos são onde o scanner passou. Então, a gente teve uma certa dificuldade, porque ele não podia se mexer muito. E ele somente em uma perna perde um pouco o equilíbrio. Então, a gente teve muita dificuldade nesse ponto. Mas a gente conseguiu. Aquela foto da direita mostra já a perna espelhada no software. Então, ele não tem a perna esquerda. A gente escaneou a direita, espelhou e transformou ela na esquerda. Porque qual que era a ideia? Trazer uma aparência mais natural. E de preferência, natural ao ponto de ser a própria perna que o paciente ainda possui. Então, por via de software, a gente conseguiu fazer esse espelhamento. A gente precisou usar vários softwares diferentes, porque a gente não tinha referência. A gente não achou nenhum trabalho nessa área. Então, a gente apanhou pra caramba nesse ponto. Ele está rindo aqui porque a gente realmente sofreu. A gente não tinha referência. O TCC sem referência, como é que faz? Se vira, a gente vai criar aqui. E vamos. Então, acabou que eu entrei muito no TCC também. A gente trabalhou junto muito no final de semana, de madrugada. Mas foi indo. Próximo. Depois que a gente fez a primeira modelagem, a gente teve que pensar. Tá. Uma coisa é no software. No software, você consegue fazer muitas coisas. Como é que a gente vai trazer isso pra realidade? A gente tem que pensar na impressão 3D. E a impressão 3D, ela tem algumas limitações também. Então, o primeiro desafio foi. Como é que a gente vai fazer uma perna caber dentro de uma impressora? Vamos ter que dividir. Beleza. Dividir é fácil. Como é que a gente vai unir essas peças entre elas? E como é que a gente vai fixar essas peças na prótese? Então, um outro desafio muito grande. Então, aqui a gente já pode ver a diferença de como é somente a prótese com essa espécie de capa. Vocês vão observar, inclusive presencialmente aqui, que ele tentou dar uma roubadinha. Ele gosta muito de malhar. Então, malandramente, ele aumentou um pouquinho a escala. Ele estava com uma perna um pouquinho maior do que o normal. Mas isso é natural, porque a gente está aprendendo. A gente está num primeiro protótipo. Tem muita coisa para ser resolvida ainda. Mas a aparência já está muito natural. Vocês podem ver aí. Então, a foto da esquerda, se o paciente, quem estiver usando, não estiver em marcha, provavelmente você não vai perceber que ali dentro tem uma prótese. Então, está muito mais natural a foto da esquerda do que da direita. E quando a gente conseguir arrumar essa questão de escala, vai ficar mais natural ainda. Então, eu estou mostrando aqui que um engenheiro mecânico, que aprendeu um monte de ferramentas técnicas, conseguiu resolver um problema que não é puramente técnico. E, de fato, a gente teve que aprender coisas do nada, que a gente não viu. A gente não sabia sobre escaneamento. Ele não sabia sobre impressão 3D. Eu ajudei, porque eu trabalho com isso. Mas, teve um monte de coisas que ele não sabia. Ele não viu o curso da faculdade, dentro do curso. Então, o engenheiro, ele é um resolvedor de problemas. Essa é a mensagem que eu quero deixar com vocês. Independente se você tem a ferramenta ou não, resolve com o que você tem. Você tem que ter essa mentalidade de resolver problemas. Bom, continuando aqui em termos de ferramentas que a gente pode ajudar o aluno a colocar seus projetos em prática. Tem uma ferramenta bem interessante que eu descobri há pouco tempo. Devido a um aluno que queria fazer um trabalho de conclusão de curso na área de robótica. E ele queria trabalhar com drones. Aí, eu pensei, poxa, vamos ter que comprar um drone. Um drone hoje, um drone bom, que permite a gente trabalhar com programação. Dentro dele, custa entre R$ 1.500 e R$ 3.000. Um bom drone. Então, nós fomos atrás de algumas ferramentas. E encontramos o Gazebo e o ROS. Basicamente, o Gazebo, ele é um simulador para a área de robótica. Eu vi diversos artigos trabalhando com ele. E o ROS é um Midor, né? É uma camada de software que a gente tem. Traz algumas interfaces para a gente conseguir programar os robôs. E aí, ele traz alguns robôs prontos, né? Como o TurtleBot, que é um robô muito utilizado na área de robótica terrestre, né? Para ambiente indoor, né? Em ambientes fechados. E ele tem um plugin para a gente trabalhar com drones. Especificamente o AR drone. Bom, aqui tem um exemplo da sua interface gráfica. Então, você pode trabalhar com robótica onde o robô é fixo. Você pode trabalhar com a robótica móvel. Como a gente tem aqui nesse cenário. E qual que era o nosso objetivo aqui, né? Nós queríamos fazer um drone ter autonomia. Queríamos colocar ele em um ambiente indoor. Por exemplo, para ele pegar um desfibrilador e levar de um ponto a outro ponto. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é treinar esse drone. É ensinar o drone. Aí, é onde entra a parte de inteligência artificial. Que o Ross ajuda a gente com isso. Ele permite que a gente crie algumas interfaces com bibliotecas de programação que dão suporte à inteligência artificial. E aí, nós usamos uma linguagem de programação chamada Python. E fizemos o treinamento com o drone. O mais interessante é... As primeiras vezes não funcionam, né? Então, na primeira vez que ele rodou no simulador, o que aconteceu com o drone? O drone bateu, literalmente. E foi danificado digitalmente. Imagina você pegar e fazer isso fisicamente. Você vai gastar 1.500 reais. Começa na primeira vez. Dá uma hora de experimento. E você já não tem mais o equipamento funcionando, né? Então, isso aqui é uma maneira barata do aluno começar a colocar, né? A sua criatividade em uso. Sem ele realmente não ter que gastar nenhum tostão com isso. Bom, é... Uma outra questão bem interessante sobre o gazebo que a gente tem. É que ele também permite que você crie os seus robôs. Aí já é necessário, né? Que o aluno, ele tenha uma maior experiência na área de mecânica. Na parte de dinâmica em si, tá? E foge um pouquinho já do escopo de algumas áreas da engenharia. Como é a área de computação, por exemplo. Bom... Bom, era isso que a gente queria mostrar. Aí estão os nossos contatos. A gente se mantém à disposição para tirar dúvidas. A gente, de propósito, terminou um pouquinho mais cedo para responder perguntas de quem quiser fazer. E também, caso o Lucas queira dar uma palavrinha aqui de como foi o projeto, como ele se sentiu, o que ele acha que melhorou, fica à vontade. Dúvidas? Alguém? Lá. Boa tarde. Eu queria perguntar se tem uma linguagem de programação para robôs que seja um pouco mais didática. Ou qual você recomendaria para alguém que está começando a programar robôs por agora? Bom, quando a gente fala de robótica, em termos de linguagem de programação, não existe exatamente uma linguagem de programação que seja mais didática. O que eu tenho visto que as pessoas estão usando muito com essa interface é Python, porque ele é muito simples de você programar. E você não precisa, necessariamente, programar paradigmas de programação complexos como orientação a objetos. Então, o que eu tenho visto é Python. Não há nenhuma estrutura estilo drag and drop, igual a gente tem ali no TinkerCAD, igual a gente tem no MIT App Inventor. Mais perguntas? Aquele sistema, por último, do... Esse sistema aí, por exemplo, tem como simular no controle mesmo do... Tem, tem como. Porque o que você pode fazer? Você, por exemplo, pode pegar o seu celular, fazer um aplicativo que comunica via Bluetooth com o seu computador. Aí você sobe uma coisa que a gente chama de um tópico dentro do sistema. E esse tópico, ele vai sendo preenchido com as informações que você manda do seu celular para ele. Tem como sim. É porque a maior dificuldade de mexer com o drone é isso, né? Você entender o que é subir e descer no próprio controle, né? Sim, sim. E o interessante é que você pode, por exemplo, usar a sua webcam para ser como se fosse realmente o cenário que estivesse sendo utilizado. E isso aí só está como... Isso aí está disponível para algum lugar ou não? É livre. A ferramenta é 100% gratuita. Onde que a gente encontra ela? Eu não tenho o site aqui. Depois eu passo o site. Mas se você for no Google digitar gazebo robótics, você vai conseguir o software. Aí. Eu não tenho conhecimento, estou no ensino médio, né? Então, eu queria saber... Eu estou interessado na área de engenharia de software. Ah, então, se você fosse recomendar o que aprender primeiro, só para ter uma noção do como que é, tipo, você recomendaria aprender em Java, linguagem C, uma coisa assim? O que você recomendaria primeiro aprender? Primeiro, é... Essa é a pergunta que todo aluno tem, né? Não necessariamente você tem que aprender uma linguagem de programação primeiro. Na verdade, primeiro você tem que aprender a formular um raciocínio estruturado. Você pode começar com uma linguagem de programação, como Java, JavaScript. Não vai fazer muita diferença a princípio, tá? Mas uma maneira fácil de começar. Você que está no ensino médio, provavelmente vai fazer sozinho. É... Pega essa ferramenta que eu falei que é o MIT App Inventor. Essa aqui. Essa ferramenta. E você começa a criar blocos. Fez o seu primeiro protótipo, seguindo que você já consegue ter um raciocínio estruturado. Depois, você pode partir para uma linguagem de programação. Eu, particularmente, gosto muito de Java. Acho uma linguagem que não é tão didática, mas eu vejo muita gente hoje aprendendo a programar com Python, por exemplo, que já é uma linguagem mais simples. Mais alguém? Pessoal, então como não tem perguntas, agora tirar uma foto junto com os palestrantes. Pessoal, se vocês quiserem juntar aqui, ficar em pé para tirar foto com eles. Eu acho que é importante dar luz. Muito obrigado, pessoal.